Você acessa a plataforma MRP pelo site bsmsupervisão.com.br. Clique no título Ressarcimento de Prejuízos e depois em Envie sua reclamação. Na próxima tela, selecione Envie sua reclamação ao MRP para acessar o sistema. O processo agora é feito em cinco sessões. Reclamação, Fatos, Partes, Documentos e Enviar. A primeira sessão é Reclamações. Para começar, selecione este botão para incluir as informações a respeito da sua reclamação. Lembre-se que os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. Caso tenha alguma dúvida, passe o mouse em cima desse ícone. Neste campo, você irá descrever o ocorrido, ou seja, o porquê de você estar solicitando o ressarcimento. Depois, indique informações como período da ocorrência, valor do prejuízo e dados bancários para ressarcimento. Feito isso, clique em Avançar para o próximo passo. Com ela, você pode explicar mais detalhadamente o que você descreveu no campo Fatos na sessão Reclamações e, assim, agilizar o processo de ressarcimento. Comece selecionando este botão. Na próxima página, selecione aqui um dos seis motivos para o fato ocorrido. Falha na plataforma de negociação e ou problemas com ordens, liquidação extrajudicial, problemas com custos operacionais, problemas com ordens e ou liquidação compulsória, problemas com perfil de investimento e outros problemas. Cada uma das opções te encaminhará para um formulário dinâmico que solicitará mais informações conforme suas respostas, de maneira inteligente, detalhando o ocorrido da melhor maneira. Preencha as informações com atenção. Se achar necessário, você pode utilizar este campo para anexar documentos como evidências. E vá em Salvar para abrir as opções específicas para o motivo selecionado. Dependendo do fato selecionado, o sistema poderá solicitar informações como custos, informações do pregão. Caso você já tenha tentado contato com a reclamada, lembre-se, apesar de cada motivo ter seu caminho para a indicação de informações, o preenchimento de todos eles segue a mesma dinâmica. Ao salvar, repare que as informações ficarão aqui na coluna ao lado. Caso queira retirar uma delas do formulário, clique nesse ícone. Terminando e conferindo o preenchimento, feche esta janela. O motivo que você indicou ficará justificado aqui, na tela inicial. Você pode adicionar quantos motivos precisar e se quiser editar ou excluir um deles, é só clicar aqui em cima e fazer as alterações usando estes botões. Terminando essa etapa, clique em Avançar. Na seção Partes, você irá adicionar as informações do reclamante, no caso você, e da reclamada. Caso você tenha um procurador ou um representante, também poderá indicar. Clique aqui e selecione o tipo de parte para a reclamante. Em seguida, preencha as informações solicitadas e depois salvar. Repita o mesmo processo para indicar a reclamada. Repare que as partes agora estão indicadas aqui nesta parte da tela, e você já pode avançar para a próxima sessão. Você precisa anexar documentos nesta sessão para auxiliar na validação do seu pedido de ressarcimento. Selecione Adicionar documento para abrir uma nova janela. Neste campo, indique o tipo de documento. Clique aqui para anexar o arquivo desejado e depois vá em Salvar. Caso queira anexar mais documentos, use esse botão. Feito isso, é só avançar. Mas atenção! Os arquivos anexos não podem possuir senha, e devem ter no máximo 20 megabytes. A última sessão é uma confirmação do e-mail do reclamante. Por isso, você deve preencher este campo e clicar em Enviar. A mensagem Reclamação é enviada com sucesso confirmará o envio. Você ainda precisará acessar o e-mail indicado e confirmar a reclamação através da mensagem que o sistema lhe enviou. Desta forma, fica mais fácil atender sua solicitação de ressarcimento agilizando o andamento do seu processo. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto